Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como imprimir a etiqueta de envio e a declaração de conteúdo diretamente da Shopee, sem necessitar de um sistema ERP, na impressora térmica Zebra. Se você tem alguma dúvida com relação à instalação dessa impressora, eu já gravei um vídeo ensinando como, vou deixar aqui no card. Bom, no painel da Shopee, clique em Envio em Massa, depois em Gerar Documentos, selecione os pedidos que deseja fazer a impressão, na coluna da direita, selecione Etiqueta de Envio, no formato térmica ZPL e Declaração de Conteúdo. Depois em Gerar Documentos Selecionados, os arquivos vão ser baixados em formato ZIP, você extrai eles, abre o arquivo de declaração de conteúdo, agora antes de imprimir, vamos verificar se a impressora está configurada para o tamanho dessa etiqueta, que é 100 por 150 milímetros. Vá nas configurações de impressoras do Windows, selecione a impressora Zebra, Preferências de Impressão, verifique se a largura está com 100 milímetros e a altura com 150 milímetros, clique em OK e agora pode voltar na etiqueta. Mande imprimir, selecione a impressora Zebra e clique em Imprimir. Pronto, as declarações de conteúdo dos pedidos selecionados foram impressas corretamente. Agora vamos imprimir as etiquetas de envio. Para isso, é necessário ter instalado o programa Zebra Setup Utilities. Eu ensino como fazer a instalação desse programa no mesmo vídeo que já gravei, ensinando como fazer a instalação da impressora em si. Vou deixar aqui no card. Então você abre o programa Zebra Setup Utilities, clique em Abrir Comunicação com a Impressora, e nesse campo aqui você vai colar o código das etiquetas de envio que está no arquivo TXT que foi baixado da Shopee. Abre o arquivo TXT, seleciona todo o texto, copia, cola nesse campo e clique em Enviar para Impressora. Pronto, as etiquetas de envio dos pedidos selecionados foram impressas corretamente. Quando precisar de etiquetas e ribbons, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.